Tá vendo esse passarinho? É cristal asfor pra você, diretamente do Egito. Aqui ó, Lumenstar, eles são fabricantes e a sua casa merece essa joia. Conta, Mohamedes. Loja fábrica, gente. Oportunidade somente essa semana. Esse lustre aqui, em qualquer lugar do Brasil, você vai achar não menos do que 5 mil reais. Somente essa semana. 10 de 99,90. Gente, cristal vindo diretamente do Egito pra você. É cristal original, não amarelo e tem garantia vitalícia do brilho. E eles são fabricantes. Você não pode perder essa oportunidade. Esse preço você não encontra em qualquer lugar. E olha, tá assim, o queridinho dos arquitetos com certeza vai aí pra sua casa. É uma verdadeira joia. A partir de quanto? 10 de 99,90. Despacho pra qualquer lugar do Brasil ou América Latina. É isso mesmo, endereço. A venda é Indianópolis 1772. Aqui em São Paulo, tem estacionamento na porta. Aponta a câmera do celular pro QR Code que tá na tela. Tudo isso é Lumenstar. A sua casa merece. Vem.